11 cavalos de raça foram abandonados em Oaras depois que o dono deixou de pagar o aluguel. Veja. Muitos animais estão machucados, magros e desnutridos. São cavalos árabes, uma raça muito procurada pela resistência do animal. O Oaras, que fica em Goiás, já teve mais de 20 cavalos. Metade morreu por falta de comida e doenças. Uma ONG de proteção de animais fez as imagens para denunciar os maus-tratos.